É uma profissão dura, arriscada e, em geral, sem reconhecimento. Giro de Itália 2020, no calor da emoção, décima primeira etapa, 182 quilômetros, uma etapa para os sprintistas, dois sprints intermediários. Eu vou tentar me concentrar um pouco no sprint ou, na verdade, no que é necessário para ser um ótimo sprintista, que é ter uma boa equipe. A princípio, existem algumas exceções, como, por exemplo, o Peter Saga. Ele sempre foi um cara que conseguiu ótimas vitórias trabalhando sozinho. Outro exemplo é o Rob McEwin, o rato Rob McEwin, que foi um cara que também conseguia se virar ali no pelotão. Mas tem algo especial no Arnaud Demar. Aqui foi o momento onde ele estava esperando todos os ciclistas da Francese de Joux e da Groupama chegarem. Porque ele cumprimentou imediatamente os dois embaladores dele, que chegaram praticamente junto com ele. E daí ele estava sendo conduzido para entrar no curralzinho ali, para todo o protocolo de quem ganha a etapa, do doping, de assinar as camisas e etc. E quando ele chegou no portão, que é onde só entram os atletas que vão entrar para a cerimônia, ele ficou esperando e o pessoal pressionando ele para entrar no curralzinho, e ele tipo, não. E ele ficou olhando para trás, esperando os outros ciclistas da Groupama chegarem para cumprimentar um por um. Isso é algo extremamente importante na equipe, que é o comprometimento da equipe em ajudar o cara a ganhar, e dificilmente a imprensa ou até mesmo a gente comenta sobre os caras. Ter esse reconhecimento do atleta que é o que se beneficia de forma mais evidente, na mídia, no pod, etc. É super importante. Esses são os verdadeiros líderes. Está mudando aqui. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, para falar um pouco da etapa de hoje, foram 182 quilômetros, dois sprints intermediários, só que tinha uma fuga de cinco ciclistas, o Fraport estava de novo na fuga, por mais que eu torça para o Fraport, está difícil com que ele consiga uma vitória, e é muito difícil mesmo, mas cinco atletas na fuga, nenhum deles apresentava risco para nenhum tipo de classificação, então o pelotão permitiu com que eles estivessem na frente. Nos dois sprints intermediários, no primeiro sprint intermediário, o sprint intermediário distribuía pontos além dos cinco que estavam na fuga. Então quem que foi o sexto cara a passar, se eu não estiver enganado, foi o Arnaud Demar. Então mesmo estando com a camisa Ticlamino, olha a Lapierre do Arnaud Demar. E o João Almeida, intocável com a camisa rosa. Ele já está até se sentindo mais confortável, acho que ele vai achar estranho voltar a usar o uniforme da Dekunic Quick Step, porque ele está bem confortável com a camisa rosa. Quem não estaria, né? Não, tem cara que começa a ficar muito pressionado, o cara começa a ficar muito... É muito peso a camisa rosa, né? E parece que para o João Almeida está sendo muito mais um incentivo. Volta lá para o sprint intermediário. O Arnaud Demar, apesar de estar com a camisa Ticlamino, com uma boa vantagem de pontos, ele, no sprint intermediário, foi ele que coletou os pontos disponíveis após a passagem da fuga. No segundo sprint intermediário, todos os pontos disponíveis, que era até o quinto, foram consumidos pelos atletas que estavam na fuga. Faltando 30 quilômetros, dois caras saíram da fuga, eles atacaram. O Armé, o Armí, o Belga e o Matia. Esses dois caras foram embora, daí a fuga começou a perder força, o pelotão começou a se organizar para os interesses do sprint final. O Armé, ou Armí, o Belga, da Lotto Sudal, ele foi o último cara a ser pego, neutralizado pelo pelotão. Especialmente os três quilômetros finais, eles foram bem interessantes, porque antes desses três quilômetros finais, a UAE apareceu na frente, a Israel Startup Nation, que é a futura equipe do Chris Froome, no momento certo, principalmente no um quilômetro e meio para o final, os caras estavam na frente. E hoje foi bem interessante, porque tinham dois embaladores do Arnaud Demar, o Arnaud Demar, o Gaviria e o Peter Saga. E hoje eu imaginei que o Peter Saga iria ganhar. Não existe o C, mas na aceleração final, quando o Arnaud Demar foi o primeiro a subir, a hora que ele subiu, o Fernando Gaviria e o Peter Saga subiram imediatamente. O Arnaud Demar abriu um pouquinho para a esquerda, o Gaviria foi para a direita, e o Peter Saga foi na roda do Gaviria. Só que na roda do Gaviria, imediatamente, o Peter Saga percebeu que o Gaviria não ia ter gás, ele não ia ter para onde passar. Então ele saiu da roda do Gaviria, teve que atravessar, atrasar a pedalada, passar para o lado esquerdo e voltar a acelerar. Mesmo tendo feito todo esse processo, ele conseguiu ter um punch ali no final e chegar na segunda colocação. Então, parece que a vitória de ontem reacendeu algo especial no Peter Saga, só que o Arnaud Demar continua imbatível e foi muito bacana ver o reconhecimento dele no sprint final em relação aos companheiros de equipe. Ser embalador é uma profissão dura, arriscada e, em geral, sem reconhecimento. Então, por isso que eu estou dando essa ênfase nessa história. Alguém comentou algo em relação ao Peter Saga? Desculpa não lembrar o nome, mas pode reivindicar o crédito ao comentário. É uma coisa bem verdade. O Peter Saga, desde o começo da história da pandemia, ele deixou bem claro que ele não é fã de treino indoor, que se for para treinar indoor, ele prefere não treinar. E parece que ele está reencontrando agora o ritmo de competição, porque, afinal de contas, o cara está vindo do Tour de France, o que não é algo fácil. Só de pensar que ele saiu do Tour de France, está no Giro de Itália e está em segundo na classificação da Ticlamino, assim como foi no Tour de France em relação à camisa verde, o cara realmente é fenomenal. Então, tem aquela grande dúvida, pergunta de espectador. Ele está sem ritmo e ele pode voltar a ser o Peter Saga que ele sempre foi? Ou idade mais o tempo? Ele tem que mudar a estratégia e talvez a gente não veja o Peter Saga ser explosivo como ele era. Porque em relação a ter consistência, ele ainda tem. Só que, no final das contas, para o foco dele, que são os sprints, parece que os caras estão cada vez mais potentes. Mas eu torci para ele hoje. Eu pensei que... Ah, eu quase saí da cadeira. Eu falei, vai, Peter Saga, ganha esse negócio. Eu acho que é isso. Não houve alteração na classificação geral. Continua a mesma coisa. Não houve alteração na Ticlamino. Não houve alteração em camisa nenhuma. Pelo menos é o que diz o calor da emoção. E eu vou colocando... Eu já coloquei a classificação para que vocês acompanhem. Certo, galera? Sintam-se à vontade. Por favor, coloquem os comentários de bastidores que vocês sempre descobrem no pós-etapa. E daí é muito bacana porque as outras pessoas que leem os comentários, eles acabam se informando além daquilo que eu falo. Arnaud Demar, impossível, meu. Impossível. Um abraço, galera. Tchau aí pro Anordemar.